Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Tô começando mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje, como vocês gostam de vídeo na jungle Como vocês gostam desses vídeos de pro play, desses caras que estão mais alto Eu resolvi trazer hoje aqui o Juvironi na jungle Com uma matchup aqui que eu acho muito da hora Porque é uma matchup que tá no meta, que todo mundo tá vendo E ninguém sabe como counterar, digamos assim Deixa eu voltar um pouco aqui Que eu vou mostrar pra vocês basicamente o que tá acontecendo aqui Deixa eu até baixar o som porque deve estar muito alto Deve até estourar Beleza, deixa eu voltar aqui, alguns segundos Mais alguns segundos Beleza, eu vou voltar desde o início aqui mesmo Porque vai ser a melhor coisa que eu faço Então vamos lá galera, início de jogo, Cain vs Nasus Normalmente o Cain ele leva melhor pra cima do Nasus Porque Nasus galera é aquele campeão que ele precisa de stacks Ele é o Veigar por exemplo A lane phase do Veigar não é uma das melhores Ele consegue farmar, consegue farmar Ele tem dano pra poder dar um all-in Tem dano pra dar all-in Só que a maioria dos outros campeões tem um pouco mais de vantagem Mas à medida que o Veigar ele começa a estacar e crescer no jogo O Veigar ele ganha em cima de seus oponentes A maioria deles ele vai conseguir matar Assim como Nasus, a maioria das vezes ele vai começar a estacar E vai ficar muito grande no jogo O que que aconteceu? Depois aí desse buffzinho que ele recebeu Buffzão né Todo mundo começou a jogar com ele mais na jungle Porque ele teria os seus farms ali de boa Você ia conseguir estacar suave Então não teria problema nenhum digamos assim Só que agora olha como é importante a visão de um jungle Quando tá apurada Por exemplo, se o Jovirone aqui não estivesse prestando atenção Ele ia perder essa informação aqui que é fundamental Ele começou por aqui O Jovirone sabendo que ele pegou o head dele Foi direto pro Pro Krug né Tava esquecendo o nome disso É óbvio que ele vai vir ou pro Arauto O Aronguejo E depois o Blue do Jovirone Então o Jovirone Pela vivência dele Por ele jogar bastante na jungle Ele sabe que ele tá Nessa linha de raciocínio Ele pode perder o buff dele Então o que que ele faz basicamente? Ele começa a limpar logo os bagulhizinhos dele O bom do Kain que ele tem muita mobilidade Ele vai limpar os três campos aqui de baixo E logo depois ó Vocês podem ver ó Que mesmo o time inimigo não tendo visão Na verdade pera aí Deixa eu ver se tem visão né Eu tô na parte aqui ó Não tinha visão Ah você consegue ver os bagulhos né velho Que legal velho Então basicamente É Dá pra você ver o que que o Jovirone tá fazendo ali Obviamente então Você tem naquele track do jungle inimigo Então galera Se você começar a reparar Olhar pros campos Pode ver que você vê Aquelas animaçõezinhas ali saindo Então você pode saber Que o jungle tá ali Então vai ser bem legal Dá pra você ter um track Aí do inimigo Então o Jovi ele vai pegar o aronguejo Da parte do bot E vai pra jungle inimiga E reparem galera Que olha Como a Zoe tá Olha como a bot lane do inimigo tá Tá toda favorecida Pra poder fazer isso Aqui tinha uma wad Então viu que o Jovi não tava aqui Tinha o track do Jovi Só que o Jovi ainda sim Ele tá de Kain Então ele tem muita pressão Sobre o Nasus Ele ganha o V1 de Nasus Porque o Nasus ele precisa de escalar Então toda vez o Jovi Você vai reparar nesse gameplay Que toda vez ele tenta entrar Pra jungle do Nasus Por quê? Vai ficar nessa incomodância aí Vai conseguir pegar os farms E toda vez que bater de frente Com o Nasus Ele vai conseguir trocar alguma coisa E pro Kain É muito bom ele começar a trocar No começo do jogo Que ele estaca cada vez mais rápido Beleza? Aí ele foi tentar pegar o Galho Que tava com pouca vida Não conseguiu E olha aí Ele já pegou a parte de baixo Toda do Nasus Vai pegar essa parte de cima E vai pegar os Krugs ainda Logo depois ele tenta Dar um gun aqui ali no top Só que ele tá com muita pouca vida Seria muito arriscado Por mais que o Victor ali Ele tava sem mana Não era tão arriscado assim Tipo, não valeria tanto a pena, sabe? Agora ali ele tem o track do Nasus Indo pras galinhas dele Só que não tem galinhas Vai nascer em breve Mas ainda não tem O bom do Kain Como eu falei Ele tem bastante mobilidade O potencial de gank dele É incrível Então se você tá procurando Um campeão pra jogar aí Na jungle Do meta atual Pega Kain Que você não vai se arrepender E vai gostar muito Aí o Nasus na jungle dele Como eu falei Azul tem bastante pressão Sobre o Galho Então o Nasus Ele vai ficar toda hora Tomando full pressão É como vocês estão vendo aí O Nasus já O Galho já foi forçado o flash Por quê, galera? O time do Jovi Ele tá colocando pressão Então o Jovi Ele tem essa Essa livre Livre Eu nem sei como é que eu falo mais Mas ele tem esse tipo Passe livre Pra poder entrar na jungle do Nasus A hora que ele quiser Porque ele sempre vai ter o cover Do time dele Pelo menos agora Quando ele tá tendo pressão Beleza? Esse é um jogo aqui Onde é que o time inimigo Ele precisa de levar o jogo Pro late game Só que até segurar o jogo até lá Vai ser Tipo, impossível É, ó Vocês podem ver que toda vez Ele busca esses confrontos Com o Nasus Por mais que o time dele Tá com pressão Ele vai pra pegar esses stacks Que é muito bom É, provavelmente Ele vai pegar o K em vermelho Aqui nessa matchup Tipo assim Pra mim é um dos melhores, galera Se você for pegar Se você pegar o azul Você vai dar dano Com certeza Mas pode chegar no momento Que os tanks vão destruir Com você E você não vai dar dano nenhum Então eu prefiro Sempre fazer o K em vermelho Aí acabaram aqui Pegaram o Shen Não foi tão bom assim Mas ainda assim, galera Você pode ver que o Joby Ele fica na incomodância Se você assiste a live dele Você sabe que ele gosta De jogar mais agressivo Você sabe que ele explora Bastante do campeão Do potencial do campeão Então isso é É muito relevante, galera Isso aqui que vai fazer Você ser um jungle diferenciado Tá ligado? Você vai ser um jungle diferenciado Você vai fazer essas coisas E claro que você vai ter resultado Hoje em dia Um jungle comum É aquele jungle Que faz os campos dele E tenta algum 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 gank Se não dá certo O cara simplesmente reseta Faz de novo A mesma rotação dele E o jungle efetivo Ele vai na jungle inimiga Ele pega uma kill No jungle inimiga Então ele não joga Só pras lanes Porque eu já vi muita gente falando Ah, mas Eu jogo com jungle Todas as rotas estão perdendo Mas beleza Você tá matando o jungle inimigo? Não tá Então a sua rota Digamos assim Você não tá cumprindo também Você não tá pegando os objetivos Você não tá pegando os aronguejos Por mais que seu time tá Sob pressão Digamos assim Você sim ainda pode matar alguém Ainda sair Tá ligado? Você tem que entender Do potencial do seu campeão Porque eu tenho certeza Que vai chegar no momento Que você vai conseguir Se destacar Digamos assim Mais pra frente Que eu vou avançar Vocês vão ver Cadê ele Tá fazendo as galinhas Ele ainda não tem visão Do Nasus Mas o que ele vai fazer? Ele vai começar A ter bastante mobilidade Pelo mapa Vai começar a procurar O Nasus Aí ó É o momento Power Spike Do campeão Do Kayn Ele já pega O verde Que na verdade É o vermelho E agora sim Ele tá muito dando Ele tanca bastante É bem complicado Se eu fugir de um gank De Kayn Darkin né Na verdade nem sei Se é Darkin Nem é Darkin Eu acho Eu não sou por dentro Das histórias de LOL Essas paradas Lore Vocês podem ver Que ele mata tranquilamente O Nasus Os Nasus Ele não limpa Os campos da jungle Tão rápido assim Então é bem complicado Ele tá Um x1 Com o Kayn Então o Kayn já pega Mais uma kill Pode olhar Que ele sempre Passando pelo mapa Pegando o negócio Sempre Do top ao bot Do bot ao bot Muito rápido Pegando todos os campos Que ele veio pela frente E tipo assim galera Eu não pego as partidas Que ele estompa e tal Eu pego as partidas assim Que eu vejo Que ele tem um resultado Que dá pra passar Um conhecimento legal pra vocês Podem ver Que em um curto período Ele foi no mid E foi pro bot Ele pegou 80 de gold lá Mais 160 aqui Então é bastante gold É Pra uma rotação bem pequena Pode ser ver aí Agora que ele invadiu O Nasus de novo Pegou o sapo Pegou o aronguejo Da parte de baixo Então ele controla muito O rio Pro time inimigo Ele controla muito O rio Pro time dele Então isso aí É uma coisa sensacional Que ele faz Que ajuda muito Se você sabe Se você já jogou Com o jungle ruim O jungle bom Você sabe Que o jungle bom Ele deixa A parte dos mapas Mais guardado Ele sempre limpa Os campos Então é muito mais fácil Ele ter pressão Pra poder te ajudar Do que aquele jungle Que tem todos os campos open Tenta dar gun Que não funciona E fica só perdendo O tempo dele Tá ligado E aqui ó Não tinha muito o que fazer Ele lutou o brown Pegou a kill nele O Lucian pegou a kill no O Draven pegou a kill no Lucian E aqui o jogo já tá meio que encaminhado Só por algumas ações E você pode ver aí Que o Nasus não conseguiu fazer nada No jogo Ele tá 0 barra 2 Barra 1 ali Ele ainda tentando fazer alguma coisa Proteger pelo menos as pinks dele Tá um level atrás Mas Não tem muita coisa que ele faça Ele vai só ficar ali ó Tomando ó Beleza Matou ele de novo Como vocês viram É muito complicado Se eu fugi de Caim E eu vou passar aqui mais pra frente galera É onde tem uma fight Que decide o jogo Praticamente Cadê Meio que tava virando o jogo E aqui que vocês verem O poder do Caim Esses jogos assim galera Normalmente o late game É muito complicado Tanto pro Pra comp Que eles estão Por exemplo Zoe e Draven Se você dá um engage E conseguir eliminar rapidamente Esses campeões É muito complicado Mas aí ó Já eliminaram o Brown O O time tá todo alineado Não era uma boa fight Pro time vermelho Mas mesmo assim Eles cobraram E o O Gio Verona Ele conseguiu Tipo Ditar essa fight inteira Vocês podem ver Que ele deu bastante dano Não tomou dano nenhum Que tipo Já é um Overzinho Na verdade Eles tão beitando Por exemplo Ah vamos terminar o jogo Porque eles vão vir com tudo E vão vir de qualquer forma Então Tipo assim Vai vir de qualquer jeito Pra tentar eliminar E acaba que eles Não tomam cuidado E acaba morrendo E não fazendo nada Tipo Que era planejado Eles conseguiram a eliminação Buscaram um espaço Pra fazer Objetivo Que era o dragão No caso E Eles lutaram outra fight Eles pegaram 3 eliminações E o time inimigo Ele deu FF Então aqui Algumas dicas Pra você Que joga na jungle Que as vezes vê a stream Do Jovi Mas não sabe Como você pega Essas coisas Pra aprender Porque A gente assiste Essas streams De entretenimento A gente fica entretido Ali A gente não presta Muita atenção E aqui nos vídeos Eu trago um vídeo Detalhado Mostrando o que é bom Você prestar atenção Beleza E lembrando que Se você controlar Os dois arongues E conseguir entrar Na jungle inimiga Você consegue Deixar o seu time Muito mais confiante Então as vezes Você tá jogando na jungle Não sabe como é Que você ganha em jogo Não sabe como é Que você põe pressão É exatamente assim Galera Você pegando os campos Seu Você fazendo a leitura Do jungle inimigo Você vai ter uma base Muito grande Pra isso Beleza É um dos motivos Pro Jovi Hoje ser um dos melhores Jungle do Brasil Beleza Porque ele consegue Fazer isso muito bem E ele é um jungle Agressivo Hoje em dia A gente tem muito Jungle passivo Que não tenta Fazer muita coisa E acaba que Só ganha aqueles jogos Que já estão fáceis Que os liners ganham Então Essa aqui é a amostra Você pode ver Que todo jogo do Jovi Ele é disputado Porque o Jovi Ele entra e invade As vezes dá errado As vezes dá certo Mas na maioria das vezes Ele não perde o mindset Pra continuar Tentando ganhar o jogo Beleza Então esse foi o vídeo De hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado Deixa um like Se não tiver gostado Deixa um dislike Também não tem problema nenhum É só a sua forma De botar o seu feedback Aqui embaixo Se inscreve no canal também Se você não quiser Perder nenhum vídeo Em breve vai ter Live lá na StreamCraft Então você cola lá Se você quiser ver eu jogando Demorou? É nóis Eu vou jogar com vocês também É claro E falou E até o próximo vídeo